Música Fecho os meus olhos, fico a pensar Nos mistérios do poder de Deus Imagino como é tão lindo o céu Anjos a cantar eterna paz Sinto ao meu redor Anjos a sorrir E aposto em me contagiar Seria tão bom se eu pudesse ver Os anjos cantando glória a Deus A Santa Amor Rosa a me abençoar A Mãe Virgem Maria a me olhar A voz e o sorriso de Jesus Salvador Ah, eu fico a imaginar E quando eu fico assim Pensando lá no céu De lá descem os anjos Para me abençoar E fico tão feliz Alegre a sorrir E canto para Deus agradecer Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Que não estou só E nada nesta vida Eu temerei Eu sigo confiante Em Jesus meu Senhor E viverei amando Minha igreja E se não posso ver Os anjos lá do céu Sinto sua presença Na minha vida Como é tão bom Poder servir a Deus E sentir a sua companhia É muito mais que ter Um grande amigo E contar com Ele Todos os dias Ó Deus meu Pai Eu te agradeço Pela Santa Bó Rosa E seus santos ensinos Por ter conhecido Um santo profeta Pela comunhão divina Nesta igreja de poder Senhor meu Deus Preciso de Ti Para vencer Para vencer Senhor meu Deus Preciso de Ti Para vencer Vencer